Estamos em um mapa no Roblox, onde vamos passar pelo ciclo da vida. Somos apenas crianças, mas completando alguns objetivos, vamos ficar mais velhos até atingir 21 anos. Então vamos de 5 anos para 21 anos. E, nossa, eu tô me sentindo muito velho agora, porque eu tenho 20 anos aqui na vida real, vou fazer 21. E nesse mapa, a idade máxima é 21, então tipo, caraca, eu sou tão velho assim? Eu sou a criança de 5 anos mais forte que existe, olha isso aqui, ó. Aqui no Roblox eu também tenho 5 anos, e a gente já tem aqui o nosso primeiro objetivo, é só tá seguindo essa seta amarela. Seguindo sempre essa seta e completando os objetivos, a gente vai avançando, então eu vou fazer 6 anos, depois 7 anos, vai ser muito engraçado. Aqui na frente a gente tem uma área de visualização, aqui a gente tem a cola com 5 anos e a cola com 21 anos. Tem o Oliver com 5 anos e o Oliver com 21 anos, então a gente pode estar vendo aqui como foi a evolução dessas pessoas. E logo, eu vou ficar gigante assim como esse policial, assim como o Oliver, e assim como a Fiona. Que isso, é a Fiona do Shrek, isso aqui? Robin, 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 você nem me contou, eu tava sem as calças. Desculpa, Davi, desculpa a verdade, que vergonha, hein, que vergonha. Mas, você tem noção que você vai ficar desse tamanho aqui, Davi? É, nossa, caraca, eu quero ficar desse tamanho. Muito grande, hein, 21 anos. Eu, na vida real, já tenho esse tamanho aí, mas dá pra gente ver como que a gente vai ficar quando crescer. Nossa, eu tô muito engraçado. Olha o Davi, olha o Davi, mano, tá muito horrível. Não, ah, calma aí, eu quero ver o meu... Aqui é só pra ter um spoiler de como que a gente vai ficar com 21 anos. Mas, Davi, vamos viver a nossa realidade aqui. A gente ainda tem 5, vem pra cá. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso aí vai ser muito engraçado, merece seu like. Bora pro parquinho, Davi, onde a gente vai começar. Joga em baloissos? Eu acho que era pra estar escrito balanço, aqui a tradução saiu errada, hein. Baloissos? Tá escrito baloissos aqui. Beleza, segui a seta amarela e agora tá falando. Balance o mais alto que puder. Pressione o botão na tela. Perfeito, então eu mesmo vou me empurrar aqui. Vamos dar a balançada mais forte da história. Vai, empurrar, 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 empurrar. Consegui. Agora tem que ir no gira-gira. Vem, Davi, vem, Davi, no gira-gira. Nossa, com 5 anos é bem isso mesmo, né? A gente só quer saber de brincar. Tamo aqui no parquinho agora e eu acho que eu já finalizei. Feliz aniversário. Você subiu de nível. Vá pra casa, pra sua festa. Nossa, a gente já vai fazer... Calma aí. A gente tá com 6 anos. E se a gente for pra festa de aniversário, a gente já vai fazer 7? O quê? Nossa, a gente cresce muito rápido aqui. Muito rápido mesmo, né? E a vida passa muito rápido. Aí a gente pensa no começo do ano. Caraca, vai demorar muito pra esse ano terminar. Mas depois que o ano termina, você para pra pensar tudo que você fez no ano. Você pensa, foi muito rápido. É muito rápido mesmo. Chegamos aqui em casa pra nossa festa de aniversário. Olha aqui, ó. Nossos amigos. Mamãe, papai. Olha aqui. Presente, 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 presente. Beleza. Olha aqui. Vou abrir o presente. É uma bola de basquete. Uhul. Olha só, tem duas bolas de basquete. Eu acho que era pra ser uma bola de basquete pra mim e uma pra você. Agora a gente tem que ir pra garagem. Espera. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô aqui na garagem e a bola de basquete apareceu aqui comigo. E agora a gente tem que fazer uma cesta com a bola de basquete. Foi quase, hein? Foi quase. Ih, quase. Calma. Deixa eu pegar a bola. Vai, bolinha. Vai, vai. Ih, hein. É agora, é agora. Vamos, vamos, vamos fazer uma cesta aí. É muito difícil. É muito difícil aqui. Calma. Eu tenho que ficar bem aqui, parado bem aqui nesse pé, nesse pezinho. Fica bem parado no pezinho aí. Tá, vamos ver se eu consigo um pouco mais pra frente. Foi quase. E você acertou? Quase. Calma. Robin, deixa eu ficar no pezinho ali. Deixa eu ficar rapidinho aqui no pé. Beleza. Não é possível. É muito difícil. Eu acho que a gente só vai passar essa missão quando a gente acertar a cesta. Estamos com seis anos de idade, hein? A festa de aniversário que a gente teve ali foi a festa de aniversário de seis anos. Eu acertei. Eu acertei. Boa tacada. Está com sede? Pegue o Block Slide na loja. Block Slide? O que é isso? É uma água ou refrigerante? Pera aí, Robin. Eu quero também. Eu quero crescer também. Ah! Eu ainda não completei sete anos, hein? Eu só fiz a cesta e agora estou indo até a loja para estar pegando aqui esse Block Slide. Essa cesta é impossível. Essa cesta é impossível. Impossível! É impossível! Nossa! Pera aí. Já bebi aqui a minha água, mas aqui na geladeira tem uma garrafa roxa que eu posso comprar e ela me dá velocidade. Ih! Eu peguei! Agora... Pera aí. É meu aniversário de novo? Pera aí, Robin. Calma aí. Eu quero comprar uma dessas. Nossa! Essa garrafa roxa aqui, ela é muito fera. Bloque-se... Calma aí. Bloque-se... Nossa! Ela dá uma energia muito grande, me deixa super rápido. Já completei sete anos. E mais uma vez, festa de aniversário. O que? O que? Parabéns pra você! Nessa data querida... Davi, você sete anos também? Festa de aniversário! Festa surpresa! Quer dizer, não é festa surpresa, mas vamos lá. Parabéns pra mim! Nossa! Eu me lembrei de uma coisa. O primeiro vídeo que o Davi gravou na vida dele, ele tinha seis anos. Ele apareceu aqui no meu canal pela primeira vez. Ele tinha seis anos. Faz tempo, hein, Davi? Muito tempo. É, faz tempo. Nossa! Robin, na verdade, eu acho que eu tinha cinco. Não, Davi. Você tinha seis. Eu tenho certeza disso. Calma aí! Agora eu ganhei um bichinho de estimação. Ganhei um gato! Ah, que da hora! Na vida real também tem uma gatinha. E agora o que eu tenho que fazer? Você tem um animal de estimação. Brinca com animal de estimação. Trampolim. Vamos nessa! Uhul! Olha só uma bexiga aqui, ó! Bexiga! Uma bexiga! Bexiga! Que que você tá falando aí, Davi? Nossa! Olha esse pulo que eu dei! Olha o pulo que eu dei! Caraca! Robin, eu tinha falado uma bexiga! Bexiga! Eu consegui! Dei um belo salto! E agora é a hora da escola! Nossa! Hora da escola! Finalmente chegou essa parte! Com sete anos de idade! Eu entrei com sete anos na escola! Eu entrei um pouco tarde! Mas na minha época entrava na média dos seis anos, sete anos por aí! Eu entrei com sete! Já você entrou bem cedo, né, Davi? Eu acho que eu entrei com três ou quatro ou dois! Que? Você entrou acho que com quatro, sério! Quatro anos! Agora tem uma pergunta de matemática! Dei tem quatro sacos com nove doces em cada saco! Quantos doces ele tem? Davi, a gente tem que fazer aqui quatro vezes nove! E quatro vezes nove é trinta e seis! Bob tinha doze bananas! Ele comeu sete! Quantos ainda tem? Eu acho que umas cinco! Correto? Quiz de matemática! Sui tinha quarenta e oito pinguins! Ela encontrou dezenove a mais! Quantos ela tem agora? Eu tenho que fazer a conta aqui! É muito fácil! É uma conta de mais! Quarenta e oito mais dezenove! Agora ela tem sessenta e sete! Sempre que a gente entrar aqui eu acho que aparece uma nova questão! Eu vou pra casa porque é aniversário de novo! Eu já tô com oito anos! E já deu pra perceber uma evolução! Eu tô maior! Eu também! Olha só pra mim! Olha pra mim como eu tô musculoso aqui! O Davi fica exibindo os músculos ali! A gente tava na escola ali, acho que é ensino fundamental, né? Depois tem o ensino médio que fica ali na parte de trás, a outra escola! Vamos nessa! Vamos lá! Entra dentro da escola! E agora aqui estamos! Feliz aniversário pro Robin e pro Davi! Davi, essa daqui não é escola! É a nossa casa! E ganhamos uma bicicleta! A bicicleta tá na garagem! Bora pra garagem aqui então! Opa, tem até um skateão aqui! É, mas skate não é pra gente, Robin! A bicicleta aqui é pra gente! Beleza, deixa eu pegar aqui a bike! Uh! Peguei a bike aqui, é bem melhor, hein? Pra gente tá chegando mais rápido aí nos lugares! Só que eu tive um problema aqui! Eu tive um probleminha com a minha bike! Eu acho que agora eu não consigo subir degrau! Calma, eu não consigo subir um degrau com a minha bike! Vou ter que pegar outra! Pera, dá pra pular com ela? Eu consigo subir degrau sim! Robin, é só você clicar naquele botão ali, off bike, que você vai sair da bike! Então, tipo, se você pular, você pode! Ah, entendi! Aí, se eu quiser pular e sair da bike, é só apertar em off bike! Controle sua bicicleta até a seta! Pule pra passar o meio fio! Ah, certo! A gente tem que pular com a nossa bike aqui! Mas, pra onde a gente tá indo? Parece que é um parque de diversões ali! Pera aí! A gente tá indo pra um parque de diversão? Calma aí! Eu ainda não terminei o meu objetivo! É só pra controlar! Nossa, tem uma arena de paintball ali! Que loucura! É muito top, paintball! Ih, aqui tem uma arena de carnival! Acho que é carnaval! Davi, eu acho que aí é um parque de diversões! Arena de carnival! É, mas não faz sentido! Então, você caiu aí! Eu acabei caindo aqui e, ó, respeito o limite de velocidade, hein! Nossa, eu acho que a gente tá em um quilômetro, Robin! Porque olha só o tanto que a gente tá demorando! Opa, cheguei aqui no parquinho! E agora? Passei até Top The Little Bike Park! Ah, é pra gente ir até o parque de bicicleta! Que também é um parque de skate isso aqui! Eu tenho várias rampas! Eu gostava muito de andar de skate quando eu era menor! Ia pras pistas aí! Mandava até umas manobras, hein! Eita, caraca! Eu acho que é pra gente passar ali naquele corrimão que tem na parte de cima! Caraca, isso é impossível! É quase impossível! Mas eu já completei a minha missão! E já subi de nível 9 anos de idade! Eu já tô um pouquinho maior! Tô ficando cada vez maior! E o engraçado é que o gatinho tá o tempo todo com a gente! É, óbvio! A gente sempre tá com as nossas coisas! Eu tô até agora com a minha bola de basquete! Que eu tinha pego no primeiro presente! Verdade! Eu tenho a minha água! Eu tenho também aqui aquele item que me deixa mais rápido! Aquela bebida que dá velocidade! Muito bom! Vou ficar usando o tempo todo! E quer saber? Eu acho que deve ser melhor correr do que usar essa bicicleta! Que é muito confuso! Cheguei em casa aqui pra minha festa de aniversário! E toda vez eu recebo um presente, né? Muito bom isso! Eu tenho um dagrão! Um dagrãozão! E o gato continua com a gente! Temos que brincar aqui com o nosso bichinho no trampolim! Agora que eu dei o salto eu tenho que achar um bumerangue! Onde tá esse bumerangue aí? Calma aí! Ele tá aqui? Pera aí! Eu peguei? Não! O bumerangue tá aqui no meu quarto! Pera! Deixa eu ver! Encontra um bumerangue no seu quarto! Ah! O quarto é aqui! Pera! Deixa eu ver! Cadê o bumerangue? Procurei o bumerangue! Deve tá aqui nessas portas! Não! Tá sim! Tá sim! Tá sim! Opa! Olha o bumerangue aqui! Peguei! Peguei! Vá para o jardim onde há espaço para jogá-lo! Vamos sair daqui então, Davi! Ir direto para o jardim para a gente arremessar esse bumerangue! Vamos ver se ele funciona mesmo! Se a gente vai jogar e ele vai voltar! Mas... Ah! O jardim tá aqui! Calma! Cadê? Eu que... Jogue o bumerangue no céu! Mas por que eu vou jogar o bumerangue no céu? Eu joguei bumerangue? Mas ele não voltou não, hein? Pera aí! Pera aí! Tá voltando! Tá voltando! Vem pra cá, bumerangue! Vem pra cá! Aê! Funcionou! Joga o clique com o bumerangue no céu! Pera! Para correr e pegá-lo! Mas calma! Eu joguei! Mas sim agora! Eu joguei meu bumerangue! Ele tá... Ele tá voando! Ele tá voando! Quando que ele vai descer? Quando que ele vai descer? Eu acho que a gente tem que jogar e pegar ele, Davi, pra completar essa missão! Pela esse aniversário de novo! Calma aí! Eu ainda não consegui completar minha missão com o bumerangue! Você tem que jogar ele no alto, ele bater no chão e você pegar! Eu acho que é isso! Calma! Vem bumerangue! Vem bumerangue! Vem bumerangue! Vai lá, Rami! Você consegue! Pera! Eu já peguei! É meu aniversário! Ufa! 10 anos de idade! E o meu bumerangue! Ele vai ficar por aqui mesmo! Ele vai ficar por aqui! Quer saber? Não! Eu vou ficar com todos os meus itens! O bumerangue vai ficar guardado aqui! Ele faz parte da minha história! Agora são 10 anos, hein, Davi! Vamos nessa! Mais uma festa de aniversário! O que a gente vai ganhar agora? E o que? Corra pra garagem! Vamos! Skate! Uhul! Ó! Skate é mais rápido e ainda eu ando dançando! Skateão! Skateão! Nossa! Mas se andar de skate igual o carinha do Roblox anda na vida real, você vai morrer, cara! Não é assim não! É! Robin, olha só pra mim aqui! Ó! Vamos seguir a seta! Eu acho que agora a gente vai pra pista de skate! Vamos lá! Vamos pra essa pista aqui! Eu quero chegar! É lá! Vamos lá! Parque de skate gigante! Tem a placa aqui, mas eu não tô vendo parque nenhum! Eu acho que o parque é pra cá, Robin! Eu tô vendo a placa aqui! O parque carregou! Que insano, cara! O que? Eu tô vendo só uma placa no meio do nada! O que? Vem pra cá pra você ver! Uh! Acabei de passar aqui no piscinão! Que loucura! É um parque de skate enorme! Que insano! Não! Nossa! Robin, eu acho que a gente vai desbloqueando as coisas! Não é que tá carregando! Sim! A gente tem que desbloquear conforme a nossa idade vai avançando! E também conforme a gente vai ganhando os itens! Agora é pra sair da pista de skate! E agora eu tenho que seguir a seta! Calma aí! Não! Eu tenho que alcançar uma parte da pista de skate! Uma parte muito alta! Uma parte bem alta! Nossa! Mas é difícil de controlar esse skate! É difícil, hein? É difícil! Mas eu tenho que pegar uma rampa ali que eu já vi! Essa rampa mesmo, Davi! Essa rampa mesmo! A gente tem uma seta aqui na parte de cima! Que a gente tem que pegar ela pra finalizar mais uma missão! Consegui! Consegui! Agora! Ah! Pra sair do skate! Mas eu não quero! Não é pra sair do skate ainda! Eu ainda tenho mais uma missão! Deixa eu ver! Calma! Ela fica do outro lado! Caraca! Tem mais coisa! Que fera! Essa pista é enorme! Nossa! Isso aqui parece já um simulador de skate! Nossa! É muito louco isso! Já estamos no simulador de skate! Estamos em tudo! Vai! Consegui! Consegui! E ainda tem mais missões, hein? Vai demorar pra gente chegar em 11 anos aí! Tá sendo bem mais difícil do que foi avançar nas outras idades! Beleza! Agora tenho que subir! Tá pronto! Deu uma volta ali! É pra gente subir essa rampa inteira! Será que dá pra subir seu skate e completar? Porque é bem mais fácil! É muito difícil de controlar esse skateão aqui! Calma! Eu vou vir aqui! Agora é pra eu escalar ali! Calma! Escalar não! É subir! Agora eu tenho que subir as escadas até o topo do parque de skate gigante! Realmente é um parque de skate gigantesco! Eu vou sair aqui do skate! Calma aí! Eu posso completar os objetivos sem usar o skate! É muito mais fácil! Nossa! Que roubado! Então... Mas não! Eu vou fazer os objetivos com o skate porque é assim que tem que fazer! Não é roubado não! Suba as escadas até o topo ou caminhe se preferir! Eu preferi caminhar! Então beleza! Feliz aniversário! Você subiu de nível! Volte pra casa pra sua festa! 11 anos de idade! Tchau, Davi! Eu sou mais velho que você! Assim como na vida real! Não! Eu morri! Você morreu? Caraca! Mas e aí? Você volta com 10 anos ou você volta com 5 anos? Porque você morreu, né? Se fosse normal era pra voltar com 0 aí! Eu tô com 10 anos! 10 anos? Voltou então como você estava! Vai ter que passar os desafios da pista de skate de novo! Enquanto eu já vou pra minha festa de aniversário de 11 anos! Não! Eu queria ter a minha festa de aniversário pra mim! Eu tô muito feliz! Vai lá completar sua missão, Davi! Engraçado foi esse dragão de estimulação que a gente ganhou, né? Que loucura! Vamos lá! Carrega a pista de skate gigante! Beleza! Carregou! Agora é só eu ir ali! Nossa, cara! Não é tão longe mais isso aqui! Eu queria a minha festa logo! Feça de aniversário! Mais um presentão pro Robão aqui! Vamos ver qual que é o presente! Você tem o estilingue! Estilingue! Vamos experimentar! É claro que eu vou experimentar estilingue! Eita! Pera aí! O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que acertar alguma coisa? Mamãe diz! Atire com seu novo estilingue! Nossa! A mamãe tá me incentivando a usar o meu estilingue aqui! Caraca! Aqui na minha cidade, quando eu era menor e a galera tinha estilingue, era pra acertar passarinho! Olha que maldade! Caraca! Que maldade! É, Davi! Agora a galera não usa tanto estilingue assim! Mas quando eu era menor, era bem popular estilingue! E o objetivo aqui é muito fácil! A gente tem que dar uma estilingada aqui numa topeira, cara! Estilingue é só pra maldade mesmo, será? Eu não sei! Legal! Isso deve manter ela afastada por um tempo! Vamos alimentar os animais de estimação no pet shop! Eu posso ter a minha super velocidade bebendo aquele líquido roxo, né? Que eu comprei! E é mais rápido pra chegar no pet shop! Finalmente 11 anos, hein, Davi? 11 anos! Pegar o meu presente! Abra o presente! Você pode trocar seus animais de estimação aqui se quiser! Nossa, que maldade, cara! Eu posso trocar meus animais de estimação? Idade! 7 animais de estimação! Caminha até o animal de estimação que você quer! Beleza, eu quero esse gato! Opa! Peguei o gato! E agora eu quero um cachorro também! Ih, peraí! Eu tenho que escolher entre o gato e o cachorro! Vou ficar com o cachorro dessa vez! E agora eu vou pegar um outro animal, um sapo! Peraí! Peguei um sapo agora que fica no meu ombro no lugar do dragão! Dragão! Calma aí! É, eu tenho que acertar essa topeira! Cadê a topeira? Vai acertar a topeira! Acertar a topeira! Assim que terminar de trocar os animais, você alimenta eles! Beleza? Alimentei aqui os animais! Alimente os cães pra fora! Ah, a parte de fora é o local de alimentação dos cães! Vamos alimentar os animais! Vou até o pet shop! Nossa, o pet shop é longe! Ops! Tem um pouco de cocô nos seus pés! Vai pra casa e se lave! Coisa horrível! Meu cachorrinho fez cocô no meu pé! Calma aí! Eu vou pegar aqui um unicórnio! Segundo o unicórnio aí, eu já peguei alguns animais comuns, né? Na verdade, um sapo não é muito comum! Mas um cachorrinho é! E tá na hora de dar um banho em mim mesmo, que eu tô precisando! Depois que o cachorro fez cocô nos meus pés! E de novo, feliz aniversário! Doze anos de idade! Peraí, onde é pra eu ir? Calma! Onde é pra eu ir? Você tá por aqui alimentar os meus animais? É o pet shop! É o pet shop! Calma aí! Agora, eu tenho um cão no quintal, na parte exterior do pet shop! Ih, tenho que voltar pra aí! Eu já tenho um cão! É pra eu escolher um cão, mas eu já tenho! Nossa, calma! Eu quero um animal errado! Eu quero ter um sapo! Eu quero ter um sapo! Para de me copiar, eu já tenho um sapo! Não, é que o sapo é muito legal! Ah, o cachorro aqui! Eu tenho que escolher o meu cachorro? Ah, tem vários aqui! Agora que eu vi! Agora, eu vou lavar o pé! Pronto, lava o pé! Eu tô aqui na loja! Ih, calma! Eu vou comprar um disco aqui pra brincar com o meu cachorro! Que louco! Calma aí, eu vou jogar aqui, vamos ver se ele vai buscar! Eita, eu tô com dois cachorrinhos agora! Agora que eu percebi! Uhul! Agora eu tenho que voltar lá pro pet shop! Já subi de nível de novo! 13 anos de idade! Nossa, eu já sou um adolescente, Davi! Eu tô muito grande! Imagina quando chegar em 21 anos! Uhul! Mais um presente! Qual vai ser o presente agora? Caraca, calma aí que eu ganhei muita coisa! Eu ganhei muita coisa porque agora eu vou acampar! E eu vou acampar com todos os meus bichinhos de estimação! Nossa, eu tenho um cachorrinho agora! Uhul! Vem cachorrinho, vem cachorrinho! Eu tenho dois cachorros aqui e, nossa, eu tô vendo uma escada aqui, eu acho que é pra subir na montanha e eu vou acampar no topo dessa montanha! Vem logo, Davi, eu tenho que acampar com você, vai ser muito melhor! Vamos pegar o disco pra brincar com o meu cachorro! Pra acampar, tem um desafio! Você tem que escalar a montanha aqui, tem que fazer um parkour, mas você consegue, você consegue! Deu certo, cheguei aqui, agora eu acho que eu tenho que acender aqui a fogueira! Ih, não dá pra acender, eu acho que isso vai ser só à noite! Eu tenho que montar aqui a minha tenda, a minha barraca! Beleza, já montei! E agora, eu tenho que fazer fogo! Ah, pra isso, eu tenho que pegar madeira! Caraca, tá ficando muito avançado isso aqui, eu só tenho 13 anos! Feliz aniversário! Uhul! Pera aí, Robin! Mas com 13 anos, eu acho que eu fazia coisa até pior, hein! Nossa, com 13 anos... É, a campanha é de boa! A campanha é tranquilo, já vou fazer aqui a fogueira! Beleza! Ih, anoiteceu! Agora eu posso assar um marshmallow! Vou pegar aqui o marshmallow! Que top! Caraca! Hora de descansar! Vá pra tenda pra você dormir! Perfeito! Anoiteceu pra você também? Não, pra mim não anoiteceu! Anoiteceu aqui pra mim! Vou dormir! Agora, acordei! Acordei! Pronto! Vou pegar aqui a minha barraca agora! Vem, barraca! Volta pra cá! Guardei ela! E vamos nadar! Beleza, eu vou nadar num lago que tem aqui! E é isso, Robin! E olha só, fazendo acampamento sem mim! Fui pro acampamento sem você! Tá demorando demais pra evoluir, tá demorando demais! Agora eu escutei um som estranho e parece que tem um tipo de criatura estranha aqui! Que bizarro! Lanterna é necessária! Eu vou entrar numa caverna! O que eu tô fazendo? Isso já é perigoso! Mano! Tem um dinossauro aqui na caverna! Eu achei que eu ia encontrar um urso, mas não um dinossauro! Que? Como assim? Calma aí, eu posso montar nesse dinossauro? Parece que sim! Beleza, eu tenho que fazer o desafio aqui da escada! Eu monto no dinossauro, mas eu não consigo controlar ele! Eu tinha que clicar aqui no dinossauro! Ele parece amigável agora! Vamos ver se dá pra montar nele! Dá pra montar! Nossa, eu tô num Velociraptor! Um dinossauro! Que isso? Que criança de 13 anos monta em um dinossauro e sai guiando? O Davi tá ali no acampamento! E aí, Davi! E aí? Robin, o que é isso? É o dinossaurão! Olha aí, anoiteceu! Agora você vai acampar aí, depois você vai explorar uma caverna E você vai ganhar o Velociraptor também! Ele nada! Ele faz muita coisa! Eu vou seguir a seta aqui! O que é pra fazer agora? Leve para a escola pra provar que ele não foi extinto! Eu vou provar que os dinossauros ainda... Está muito louco, cara! Imagina alguém chega com um dinossauro na escola, Davi! Um dinossauro de verdade montado nele ainda! Como se fosse um cavalo! Sim! Nossa, seria muito bizarro! Pega o seu dinossauro aí, Davi! Porque você também vai ter que provar que os dinossauros não foram extintos! Esse mapa aqui é muito criativo, cara! Muito fera essa história! Vamos lá! Agora aparece um tipo de criatura! E ferrou! Nossa! Eu já fiz 14 anos! Então, agora... Tenho certeza que eu vou chegar na festa de aniversário e já vai ter aquele tio perguntando das namoradinhas! Leve o dinossauro até a escola! Então tá bom, estou indo levar! Prova que ele não foi extinto! Eu estou usando meu dinossauro até agora como meio de transporte! Cheguei na arena de paintball! Onde eu vou jogar paintball! Agora eu faço parte da arena! Escolho uma cor! Beleza, vou escolher aqui a cor verde! Perfeito! E agora eu tenho que caminhar até a cor verde! Pera aí, deixa eu testar aqui! Acertei o alvo! Já estou preparado! Davi, seria muito fera se você chegasse até aqui para a gente fazer um desafio, hein? Calma aí! Feliz aniversário! Tem que acertar o alvo! Tem que acertar o alvo! Eu tenho que acertar o alvo em movimento aqui! Hum, difícil, hein? Difícil, mas eu consigo! Calma, calma! Vai! Acertei, acertei o alvo! E agora o que eu tenho que fazer? Atire no alvo em movimento para abrir a porta ao lado! Ah, eu tenho que acertar e já tenho que passar! Tá, acerta, acerta! Consegui! Não, foi quase! Passei! Passei! Uhul! Agora eu tenho que atirar nos quatro alvos rapidamente para abrir a porta aqui do lado! Cada vez mais difícil, hein? Arena de paintball! Opa! É o paintball, Davi! Paintball é muito top! Ai! Consegui! Acertei! Vai! Acerta, acerta! Aí! Peguei! Peguei a minha arma! Agora eu tenho que subir aqui! Já consegui avançar, hein? Vai ter vários desafios! Depois você vai ter que enfrentar um robô! Dica! Às vezes saltar e atirar sobre o topo da parede ajuda! Beleza! Então eu vou pular e vou atirar no robô! O robô é bom, hein? O robô é bom, ele já me derrotou aqui, mas consegui acertar ele! Venci o robô! Nossa, que difícil! É muito difícil! Área segura! Nossa, peraí! Eu vou ter que enfrentar de novo o robô ou eu já posso sair? Ah, a seta tá dizendo que eu posso sair! Perfeito! Aqui eu tenho que capturar a bandeira! Um robô será alvo de cada jogador que se juntar! Junte-se a equipe verde para capturar a bandeira azul e junte-se a equipe azul para capturar a bandeira verde! Davi, vem pra cá que eu quero você nesse desafio junto comigo! Calma aí que eu vou passar aqui, eu vou passar aqui! Davi, você já tem que ficar nessa bola que tá rodando aí! Deixa eu ficar aqui! Acertei! Acertei aquele ali! Não acertei, como assim? Acerta um, depois o outro! Vai acertando os outros agora, Davi, que você já vai fazer abrir essa próxima porta! Isso! Vai! Vamos lá, porta! Ah, eu tenho que ir outro! Também esqueci do outro! Vai, o último! Acerta! Todos tem que ficar com uma manchinha azul, Davi! Todos você tem que deixar com a tinta azul para você conseguir avançar! 14 anos, hein? Faltar muito para chegar em 21! Uhul! Vai, 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 mortal! Acertei todos! Mas como assim? Vai, Davi! Um em cada, um em cada! Isso! Falta! Boa! Boa! Vai rodar, vai rodar! Passei! Cuidado! Agora é só você acertar o robô! E a dica é, você pula e atira nele! Fica atrás de uma parede, já derrotou! Fácil, fácil, Davi! Agora vai até a parte amarela para finalizar o desafio! É, calma aí, eu tenho que ir... Ah, até a parte amarela! Eu vou vir aqui, já derrotei o robô! É melhor passar! O robô vai te acertar! O robô vai te acertar! Boa, Davi! Você passou! Agora sobe a escada e vem para cá! Eu vou no time verde e você vai no time azul! Opa! Time azul e contra time verde! Consegui! Estou no time verde aqui, tem um robô para me ajudar! E é o modo captura bandeira! O que? O modo captura bandeira? Opa! Vou capturar a bandeira do Robin! Não vai não! Não vai não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou proteger essa bandeira, rapaz! Você não vai acertar não! Não! Eu não vou deixar você proteger a bandeira não! Eu vou pegar ela! Eu vou pegar ela! Peguei a bandeira! Ah! Morreu! Morreu! Eu também morri, Davi! Porque o robô do seu time me acertou! Calma aí! Agora você vai ver! Agora o negócio é sério! O negócio é sério mesmo! Mas é sério mesmo! Ih! Caraca! Eu te acertei, mas eu morri também! Sai, robô! Sai, robô! Mate o robô! Mate o robô! Mate o outro robô! Vai! Agora eu vou conseguir! Vou passar aqui! Passou! Não vai passar não! Vai passar não, Davi! Não vai passar! Sai! Como que eu não acertei? Nossa! Tem um delay para sair esse tiro aqui! Não! Cai! 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 Toma, Robin! Toma, Robin! Vou morrer! Peguei a bandeira! Peguei a bandeira! Feliz aniversário! Não acredito! O Davi pegou a bandeira! Ah, não! Eu estou sofrendo demais aqui! É! Cadê você, Robin? Cadê você, Robin? Eu estou aqui também! Sai, Davi! Sai, Davi! Deixa eu passar essa missão, cara! Ah! Calma aí! Eu acho que eu vou pegar o meu marshmallow aqui! Eu vou comer um pouco! Davi, você está com fome, é? É bom que a gente fica com tudo que a gente já ganhou para sempre! E eu posso voltar e ajudar os outros se eu quiser! Tá! Mas eu não estou afim, Davi! Eu não estou afim porque eu fui humilhado! Você me venceu nesse desafio! Alguns itens estão na sua mochila! Então eu posso abrir a minha mochila aqui para ver outros itens que eu for conseguindo! Tipo, arma de paintball! Ela está aqui comigo! E está na hora da festa de 15 anos! Uh! Bora lá! 15 anos de idade! Finalmente! Finalmente! Nossa! É melhor tomar essa bebida roxa que vai me deixar mais rápido! E pensar que a gente começou nos 5 anos! É, Davi! 5 anos! Já se passaram 10 anos aqui muito rápido! Agora você tem um carro! Você tem um carro! Oh, meu Deus! Calma aí! Eu quero ir lá! Eu quero ir lá! Pera aí! Eu tenho que pegar esse carro aqui? Eu já posso dirigir? Primeiro você tem que passar no teste de condução! Ah! Não vale! Não vale! Eu tenho que ir para a autoescola! A autoescola fica aqui na escola mesmo! Nossa! Oi! Eu serei seu professor de educação de motorista! Primeiro um teste antes do teste de condução! Ok! Está bem! Pergunta 1 de 2! Quando o semáforo fica amarelo, o que você deve fazer? Acelerar para passar! Se possível, pare antes! De entrar na inserção! É claro que! Acelerar para passar! Estou zoando! É isso, Davi! Tem que reduzir a velocidade para parar! Pergunta 2 de 2! O que você deve fazer em um sinal de pare? Parado obrigatório, né? Pare, então prossiga quando for seguro! É, pare, então prossiga quando for seguro! Bom trabalho! Vamos! Acelerar para passar o carro! Acelerar para passar o carro! Uuuh! Tem o carro! E olha só! Ela está seguindo aqui, a gente! É muito mais fácil do que na vida real! Eu passei por tudo isso na vida real! Eu fiz o teste teórico, depois o teste na prática, né? Dirigindo o carro, tinha o instrutor! Igualzinho aqui, ó! Tem o professor com a gente, né? A professora aqui! Vamos lá! Vamos dirigir! Continue! Aí eu tenho que obedecer aqui as regras, Davi! Tem que obedecer! Pare! Ok? Fiz a parada obrigatória! Agora eu vou virar aqui à esquerda! Beleza! Nossa, eu estou parecendo o Bob Esponja aqui, cara! Estou deixando o professor aqui em estado de pânico! Porque eu estou dirigindo muito mal! Opa! A luz do semáforo aqui está amarela! Então eu vou parar! Agora está a luz vermelha! Quando o semáforo ficar verde, aí eu posso avançar! Davi, você está explodindo o posto de gasolina! Que isso? Caraca! Ah! Não! Oh, não! Rápido! Salte! Pega o extintor! Extintor! Tá! Eu tenho que abastecer aqui o carro! Ok! Não! O que é isso? Também pegou fogo! Mas que loucura! Que loucura! Cadê o extintor? Peguei aqui o extintor de incêndio! Vem aqui, extintor! Vem aqui! Ah, não! O extintor está aqui no meu inventário, mas está equipado! Vamos apagar esse fogo! Você tomou até dano! Que perigo! Eu estou com fogo! Eu estou com fogo! Ah! Vem aqui, Davi! Vem aqui! Fica parado! Fica parado! Beleza, beleza! A gente conseguiu! A gente conseguiu! Que acidente foi esse? Ainda não estamos preparados para dirigir, não! A professora está pegando fogo! Aê! Sucesso! Isso foi assustador! Vamos voltar para a escola! Vamos voltar de carro ainda! Mas que bizarro! Imagina isso na vida real! Você lá está treinando, né? Junto com o seu instrutor! E aí, de repente, você vai abastecer o carro e explode o poço de gasolina! Felizmente, seus pais tinham seguro! Seu carro deve ser novo de novo! Ok, ok! Eu acho que eu passei! Aqui está a sua carteira de motorista! Quer dizer que eu passei depois de explodir o poço de gasolina? Cuidado! Você bateu em alguém! Mas isso aqui é muito bizarro! Eu fiz 16 anos de idade! E agora eu vou para a minha festa de aniversário! Eu estou gigante! Ê, Robin! A gente está gigante! Eu estou muito grande! 16 anos! Está na hora da festa de aniversário! Já ganhei o carro! O que eu vou ganhar agora? Um avião? Você tem um telefone! Complete o nível tutorial do Mario! Calma aí! Eu vou jogar Mario aqui no meu celular! Mano, que mapa incrível! Caraca! Mano, que louco! Espera aí! Eu aprendi a me movimentar aqui! E o espaço pula! Eu estou jogando Super Mario! Esse vídeo merece muito o seu like! Isso aqui está muito louco! Olha só para isso! Que top! Que louco! Dá para atacar aqui! O Mario joga marreta, rapaz! Ele joga marreta quando você aperta a letra F! Esse aqui é um dos melhores mapas de Roblox que eu já joguei na minha vida! Cara, ele é muito bom! Ele é muito bom! Calma, não, não! Sobe, sobe! Uh! Agora eu só vou pegar aqui o cogumelo! Nem precisei! Nossa! Já tutorial concluído! E agora eu vou para o nível 1! Agora sim está valendo! Agora sim eu estou jogando para valer! Aquilo foi só o tutorial! Sim, só o tutorial! Vamos lá! Agora pula aqui! Beleza! Vamos lá! Consegui, consegui! Ai, eu bati na pedra! Tomei dano! Não pode bater na pedra! Eu bati na abelha! Beleza! Matei a abelha! Não! Calma aí! Eu caí ali, mas eu consegui voltar! Consegui voltar! Eu vou... Eu morri! Eu morri também, mas eu estou de volta aqui! Você iniciou o nível novamente? Não, Davi! Eu só voltei! Eu acho que tem aquela barrinha de vida ali na parte de cima! Acho que aqui da nossa vida! A barrinha vermelha, amarela e verde! A minha está na barrinha amarela! Ah, então agora eu entendi! Eu vou passar! Já vou finalizar aqui! Nível 1 concluído! E tem nível 2! Se eu ficar aqui, nunca vai acabar! Eu vou sair! Agora eu tenho que mandar uma mensagem de texto! Beleza! Envio uma mensagem de texto! Para! Vou colocar o Sonic! Nossa! Dá para... Dá para mandar para você! E aí! Robin! Sério? Eu vou mandar aqui então a mensagem para Davi! Vou mandar aqui! E aí! Apareceu a sua mensagem aqui! Olha que louco! Eu vou falar! Como vai a escola? Deixa eu ver! Calma aí! Eita! Progando tá ruim aqui! Tá tudo ruim! Olha o Sonic! Que bom! Ah! Não acredito! Saiu o censurado que você falou, Davi! Saiu o censurado que eu te mandei! Mas eu perguntei como vai a escola! Bom! Eu terminei essa missão! Agora é hora do colegial, Davi! Vamos para o ensino médio! Nossa! Agora vamos para o ensino médio! A gente saiu do ensino fundamental e vamos para o ensino médio! Que isso! Aqui vai ter aula de artes marciais! Nossa! Eu tenho que aprender alguns movimentos aqui agora! O quê? Como assim? Aprenda esses movimentos! Soco! Tudo! Tá! Então... Davi! Você tá me atrapalhando, cara! Um de cada vez! Eu vou repetir os movimentos que ele tá fazendo, Davi! Pra eu tentar passar esse desafio aqui! Eu vou fazer exatamente o que ele mandar ali! Então, vamos lá, professor! Vamos lá! Eu vou repetir o que você fizer! Calma aí! Ih! Deixa eu ver! Ah! Eu errei! Ah! Eu tenho que repetir o que ele fala! Mas só que eu não tenho repetido! Arco! Bloco! Agora! Soco! Bloco! Nossa! É confuso! Chute! E... Bloco! Arco! Calma aí! Eu consegui! Eu consegui! E, Davi, parece que tem um local de treinamento aqui, um local pra lutar! Vem pra cá! Pera! Calma! Nossa! Eu escrevi aqui! Arco! Bloco! Soco! Bloco! Chute! Bloco! Arco! Passou? Passei! Nossa! Eu escrevi aqui no chat, homem! Caraca! Você é muito nu, hein, Davi? Foi muito fácil! Era só repetir! Chega aí pra lutar! Ah, pra lutar? Dá pra lutar! Vamos lutar então! Bloco! Arco! Soco! Chutar! Mas não tem como acertar o outro! Não toma dano! Agora vá pra sala 52! Pra aula de ginástica! Ah, a gente vai ter que repetir movimento de novo! Agora, repita esses movimentos! Vamos lá! Vou repetir aqui os movimentos! Tô aqui do lado! Tô pronto! Tô pronto! Vamos! Vamos! Vai! Eu quero repetir os movimentos! Preste atenção! Beleza! Sai, Davi! Você tá atrapalhando, cara! Preste atenção! Passear? Como aí? Como que... Passear? Passear? Não, não, não! É possível! Já me perdi! Como que... Como que eu... Sai de cima! Sai de cima, Davi! Sai de cima que você tá atrapalhando aqui, ó! Vai! Vou repetir aqui os movimentos! Não tá aparecendo pra mim? Calma! Primeiro eu vou passar e depois você! Então passa aí! Ok! Vou prestar atenção! Passa! Mão! Salto! Caraca! É impossível isso! Passear! Mão! Salto! Agora vira! Mão! Passear! Passear! E esse... E agora pra finalizar! Consegui? Calma! Eu não consegui? Como assim? Como isso é possível? O que tava acontecendo aqui é que o Davi tava me travando na sala! Não pode ter dois jogadores aqui! Vamos ver se vai funcionar agora! Eu vou repetir aqui os movimentos! São oito jogadas! E eu tenho que repetir essas oito! Então... Vamos nessa! Eu tô prestando atenção! Passear! Mão! Salto! E agora vira! Mão! Passear! Esse! Vai! E agora pra finalizar! Calma aí! Eu consegui? Sucesso! Sua vez, Davi! 17 anos de idade! Feliz aniversário! Vá pra sua festa! Eu já tô quase nos 21, hein? Já abri aqui o meu presente! Eu ganhei um telescópio! Vá para as montanhas pra experimentá-lo! Aí vou eu! Eu vou até as montanhas agora pra tá usando esse telescópio aqui! Vai ser muito louco! De novo nas montanhas! Ali onde eu já acampei! E você, Davi? Tá aí na ginástica ainda? Sim! Vamos lá, professora! Vai! Eu vou repetir o que a professora disser! Davi, ela faz tudo na sequência! Primeiro ela faz aquele passear! Depois a mão, ela vira um mortal! E depois ela dá aquele mortal que vira um corpo, sabe? Sim! Pera aí! Deixa eu ver assim! Aí a mão! Aí passear! E aí o mortal que vira um corpo, acho que é! Nossa! Eu tô aqui com o meu telescópio! E eu tenho que identificar três constelações! Opa! Pera aí! Vamos ver! Não consegui! Uhul! Identifiquei uma! Tem essa outra aqui! Vamos ver! Vai, vai, vai! Quase! Nossa! É difícil! É tipo um jogo! Calma! Mão! Passear! Salto aéreo! Não, não, não! É um salto aéreo! Vamos, vamos, vamos! É muito difícil! É muito difícil! E agora? Vamos! Só mais uma constelação! Só mais uma constelação! Isso me lembra cavaleiros dos zodíacos! Faça elevar o cosmo no seu coração! Todo mal! Combater! Despertar o poder! Sua constelação! Sempre irá te proteger! Supera a dor e dá forças pra lutar! Mas eu só preciso de mais uma constelação! Vamos, 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 vamos! Quase, quase! Tá muito difícil! Eu fiz! Eu fiz certo, Cauê! Vamos lá! Vamos de novo! Vai, professora! Eu acho que essa daqui vai ser a mais fácil! Vai! Eu vou ficar aqui na tentativa! O tempo todo! O tempo todo tentando! Ih! Peraí! Eu consegui! Eu consegui! Finalmente! Bom trabalho! Hora da aula de química! Então tenho que voltar pra escola aí! Tô voltando ainda, Vinho! Enquanto você só tá na ginastiquinha aí! Agora vira e salto! Acho que é esse aqui! Como assim? Como assim? Não conseguiu? Não, eu não consegui! Como que é? Eu não tô entendendo! Nossa, Davi! Eu acho que eu vou ter que te dar uma aula, cara! Eu acho que eu vou ter que te ajudar aqui! Você tem que fazer na sequência! Mas eu tô fazendo na sequência, Vinho! Esse é o problema! Preste atenção! Ó, vai! Passear! Mão! Salto! Aquele salto que vira! Mão! Passear! Salto mortal! E o salto que vira! Errou, Davi! Você errou! Eu não tava fazendo mortal, Robin! Nossa, Davi! Você ainda tá nisso! Vai ficar o dia todo aí! Eu já tô aqui na aula de química! Instruções do vulcão! Pega esses itens na loja do posto de gasolina e adicione no vulcão! Bicarbonato de sódio, corante alimentar e vinagre! Isso vai fazer o vulcão funcionar! Vai ter uma reação química com esses itens que eu vou pegar na loja que fica ali no posto de gasolina! Vai ser incrível! E depois, com certeza, eu vou chegar a 18 anos de idade! Sucesso! Finalmente! Nossa, Davi! Você ainda vai ter que identificar algumas constelações! Beleza! Corante! Peguei aqui o corante e adicionado a minha mochila! Preciso de vinagre! Calma aí! O que mais que eu tô precisando aqui? Ah, o vinagre tá aqui! Perfeito! Agora, eu tenho que levar tudo isso pra aula de química pra fazer o vulcão funcionar! Pera aí, óbvio! Eu acho que a nossa família lá cresce enquanto a gente cresce! Sério? Eu tenho que ver isso depois! Agora, eu tenho que fazer o vulcão como tá dizendo ali! Primeiro, eu tenho que usar bicarbonato! Calma! Será que eu já posso colocar isso aqui? Cor verde não é necessária! Tá! Então, essa é a hora! Eita! Calma aí! Eu tenho que... Clique em copo de pasta de dente! Calma! Mas nesse copo aqui, tem que colocar no copo? Calma aí! Eu acho que esse aqui é... Beleza! Agora, ensina! Que qual que é esse aqui? Faça um vulcão! Beleza! Eu vou ter que pegar as coisas novamente, Davi! Eu vou ter que pegar novamente! Porque eu acabei me esquecendo do bicarbonato! Eu vou ter que voltar para a loja do posto de gasolina! Não acredito, cara! Eu já vou levar tudo! Já vou deixar tudo na minha mochila! Porque parece que depois de fazer o vulcão, vai ter uma outra experiência! Deixa eu ver! Não, tente novamente! Eu tô errando tudo! Vou pegar aqui o corante! Vou pegar esse! Esse! Vou pegar isso aqui também! O que mais que tem aqui? Ah! Aqui tem sabonete! Olha o bicarbonato aqui que eu acabei esquecendo! Já peguei! Vinagre também! Já peguei muita coisa! Tá tudo na minha mochila! Vou voltar para a escola e esse vulcão vai funcionar! Ou eu não me chamo Robin Hood do sapo! Calma! Correto! Beleza! Agora esse aqui! Eu acho que é isso aqui! Correto! Correto! Agora só falta mais uma, eu acho! É a constelação, né Davi? Você tem que encontrar constelações! Eu vou fazer o vulcão aqui agora! Tá na hora! Cadê? Cadê? Cadê o bicarbonato? Nossa! Tô perdido aqui! Calma! Tente novamente não! Ei! Ei! Deve ser esse! Deve ser esse! Vamos lá! Coloquei! Agora tem que ser o vinagre! Beleza! Vinagrão aqui! Quê? Ah não! Era para ser o corante! Tá! Pera aí! Eu vou ter que fazer de novo! Vou ter que fazer de novo! Você tá de brincadeira comigo! Calma! Tem uma estrela no meio do lado correto! Ué! Mas eu tô fazendo um monte de correto! Aê! Bom trabalho! Nossa! Eu vou ter que buscar de novo! Pera aí! Ah não! O bicarbonato tá aqui! Vou colocar! Ok! Agora é o corante! Cadê? Corante vermelho! Pera aí! Eu quero o corante vermelho aqui agora! Vou colocar! Cliquei! Cliquei no vulcão! E agora o vinagre! Cadê o vinagre? Finalmente! Finalmente eu vou terminar isso aqui! Uh! Funcionou! O vulcão entrou em erupção! Que top! Bom trabalho! Hora da aula de química! Isso! Agora eu tenho que fazer mais um experimento! Pasta de dente de elefante! Pegue itens na loja do posto! Eu tenho que pegar esses itens que estão aqui mostrando nessa tabela! Pera aí! Deixa eu ver se isso aqui tá certo! Eu acho que é esse item que eu vou colocar aqui! É! É o primeiro! Coloquei! Ótimo! Agora um corante azul! Coloquei! E um sabonete de prato! Deve ser um detergente, né? Vamos lá! Agora eu tô voltando a combinar o malato! Vamos ver a reação! Vamos ver a reação química! Ih! Calma! Eu tenho que misturar com a água! Pera aí! Como é que eu vou pegar essa água aqui agora? Agora eu coloco isso aqui na água! Misturei com a água! Coloco! O que que tá acontecendo? Nossa! Sucesso! Mas olha o que aconteceu aqui! Pasta de dente de elefante! Essas experiências que a gente fez aqui, Davi! Eu acho que funciona tudo na vida real, hein? Essa aula de química foi bem produtiva! Mas agora eu tenho que ir pra outra aula! Aula de robótica! Caraca! Tá ficando muito difícil! Eu tenho que construir o meu robô! Que loucura! E... Nossa! Eu tenho que fazer um robô aqui? Isso vai ser muito complicado! Eu vou finalizar aqui com 17 anos! Se você que tá assistindo esse vídeo quer a continuação pra ver o Robinho de chegar aos 21 anos, é só você deixar o seu like! Porque, sério, tá ficando muito avançado! Eu tenho que construir robô agora! O Davi! Ele tá com 17 anos assim como eu! Tá na aula de química, né? Davi! Sim, eu tô lá de química! Eu tô fazendo um vulcão! Estamos evoluindo juntos! Tá dando muito trabalho! A idade máxima é 21 anos! E... Depois... Acho que ainda teremos outras aulas! Essa é a aula de robótica, né? De programação! Tem mais algumas salas aqui! Nossa! Tem uma quadra de basquete! Será que em algum momento a gente vai jogar um basquete também? Só no próximo vídeo pra descobrir! Então, clica no like! E aí, eu vou deixar o link! E aí, eu vou deixar o link! E aí, eu vou deixar o link!